Bom, vamos lá dar uma olhada aqui no price action do Bitcoin, porque tem algo aqui incrível acontecendo. O Bitcoin rompeu esse canal de baixa aqui para cima, pessoal. E essa bandeira aqui de alta também que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Então, a gente vai dar uma olhada quais são os alvos do Bitcoin aqui agora no curto prazo. E, pessoal, muito obrigado aqui no último vídeo com o professor Edgar Moraes. Teve mais de 900 likes. Isso aqui é muito bacana. Eu gostei muito desse conteúdo. Deixa seu like aqui nos vídeos. Vai ajudar muito a gente fazer mais conteúdos como esse aqui, tá? E se você não assistiu esse vídeo, que ainda aconselho você assistir, porque o mês de abril aqui promete para todo mundo que está em Bitcoin e altcoins. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, vamos lá. O Bitcoin rompeu aqui esse canal de alta aqui. E, realmente, ele teve um suporte aqui muito bacana na região que eu comentei da última live aqui no canal. Então, ele foi buscar a região aqui de 618 de retração. Ele bateu exatamente aqui no 618 de retração. Então, eu comentei para vocês. Se ele tiver um suporte aqui nessa região do 618, na região aqui mais ou menos 50.160 aqui, Ele bateu, na verdade, aqui na região dos 50, no gráfico da Bitstamp, ele bateu aqui na região dos 50.300 aqui, um pouquinho mais para cima, né? Então, ele foi buscar bem próximo da região aqui dos 618, tá? Então, ele rompeu essa região dos 0,50% de retração, tá? E ele foi buscar também, na exceção de Fibonacci, como eu mostrei para vocês, a região dos 0,236, tá? Como eu mostrei também no último vídeo. Então, ele teve um suporte muito bom aqui nessa região. Eu consegui dar uma entrada aqui nessa linha de tendência. Eu consegui fazer uma linha de tendência aqui numa pequena retraçãozinha da Bitcoin. Eu consegui fazer uma entrada aqui nos 51.600, tá? E agora que eu estou surfando um pouquinho essa onda aqui, eu vou avaliar se vale a pena fechar minha posição aqui nessa região. Porque a gente está tendo aqui agora uma resistência importante aqui nessa região aqui dos 58.200, tá? Então, a gente teve uma resistência aqui. O Bitcoin, nesse momento aqui no gráfico de 4 horas, ele está aqui formando já um candle aqui vermelho. Então, eu estou cogitando de fechar uma posição aqui na Bybit porque, enfim, a gente pode... Pode ser que aqui nessa região a gente tem muita resistência, tá? Então, se você está pensando em entrar numa posição aqui agora de long, eu aconselho a esperar um pouquinho mais porque a gente pode ter... Tem várias regiões de resistência que eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo, tá bom? Mas, pessoal, vamos olhar aqui o alvo do Bitcoin aqui agora nesse curto prazo. Porque é o seguinte, ó... Essa formação que também a gente teve essa bandeira aqui de alta, tá? Então, o alvo dessa bandeira aqui é exatamente isso aqui, pessoal, tá? Esse é o alvo que eu estou olhando para o Bitcoin aqui agora, ó. Ele formou essa bandeira aqui, ele rompeu para cima, né? E ele poderia buscar aqui agora, o Bitcoin poderia buscar o alvo aqui nessa região aqui dos... Aqui, ó, nessa região dos 66 mil dólares, tá? Esse é o alvo que eu estou olhando para o Bitcoin aqui agora. Que, inclusive, pessoal, se a gente puxar aqui essa extensão de Fibonacci que eu mostrei também no último vídeo, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó... Essa extensão aqui que é muito importante porque ela mostra para a gente aqui para onde o preço pode ir, quais são as regiões de suporte. Então, desse fundo aqui até esse topo, né? E essa retração que o Bitcoin teve. Então, eu mostro direto essa extensão aqui no meu canal, né? A gente foi buscar aqui quase aqui nessa região aqui do... Essa região dos 236 aqui também a gente poderia ter um suporte ao Bitcoin, tá? Ele não foi buscar exatamente aqui. Mas, para mim, seria o suporte aqui, o penúltimo suporte do Bitcoin importante, né? Para ele não cair do abismo, que nem eu comentei no último vídeo, tá? Então, ele teve suporte importante aqui. E agora, ele poderia buscar aqui, ó, de acordo com essa extensão, ele poderia buscar a região dos 65 mil e 600 aqui, tá? Então, para mim aqui, ó... Esse alvo aqui dos 65 mil e 600 ou 66 mil também, tá? Porque, na verdade, essa extensão que está aqui não está bem desenhada. Cada vez que eu desenho, sai um pouquinho diferente. Então, a região dos 66 mil dólares aqui, para mim, seria o próximo alvo do Bitcoin aqui, tá? Obviamente, pessoal, tá? É importante dizer para vocês aqui que a gente tem regiões de resistência importantes aqui, tá? Então, a primeira região de resistência importante aqui, ó... É essa linha vermelha que eu desenhei aqui no gráfico, tá? Por que essa linha vermelha, tá, pessoal? Porque essa linha aqui, ó... Como eu vou mostrar para vocês aqui... Essa linha, a gente tem uma... Regiões aqui importantes de suporte e resistência para o Bitcoin, tá? Então, aqui, como vocês podem ver aqui, ó... A gente teve uma resistência importante. Aqui teve várias resistências importantes do Bitcoin aqui nessa região, ó... Aqui também, ó... Suporte para o Bitcoin. Aqui também outra resistência. Aqui também resistência, né? Suporte para o Bitcoin. Enfim, aqui também... Muita região de resistência e suporte. Então, essa linha aqui, para mim, vermelha aqui no meio do gráfico, tá? Então, eu tenho a linha do meio do canal também, tá? Que também está interessante. Mas essa linha vermelha aqui, tá? Ela está fazendo para mim muito sentido. E o Bitcoin teve uma resistência exatamente aqui nessa região, tá? Então, o Bitcoin foi bater nessa linha vermelha, né? Bem próximo aqui, né? Ele teve uma resistência, mas também aqui nessa região dos 58 mil e... E 145. Aqui a gente também tem uma região de resistência para o Bitcoin, porque aqui a gente tem... A gente pode ver que tem topos aqui para o Bitcoin nessa região, tá? Se a gente puxar aqui o VPDR também, a gente pode ver que aqui, nessa região dos 58 mil e 150, mais ou menos, a gente tem aqui uma resistência forte para o Bitcoin. Então, são duas resistências que a gente tem forte aqui agora, tá? Essa região dos 58 mil aqui e 200, mais ou menos, tá? Então, aqui é onde o Bitcoin não conseguiu passar aqui agora, né? Está tendo uma retraçãozinha. E também essa região dos 58 mil e 900 que eu comentei para vocês aqui também, tá? Essa região aqui dos 58 mil e 800, desculpa, que aqui a gente tem uma resistência também no Bitcoin. Fora isso, pessoal, daqui para cima não tem muita resistência, tá? A gente poderia buscar esse alvo aqui na região dos 66 mil, que é muito fácil, tá? Muito rápido, tá? Contudo, pessoal, aqui, ó, para entrar nesse momento que está complicado, tá? Eu consegui fazer uma entrada, eu consegui entrar aqui no long, aqui na região dos 61 mil e 600, consegui pegar um long aqui, tá? Dei uma entradinha aqui numa retração do Bitcoin. Aqui nessa região, eu acho um pouco difícil você entrar aqui, porque a gente tem, aqui a gente está no meio do tiroteio, digamos assim, tá? Então, aqui a gente tem resistências para o Bitcoin aqui agora, tá? Seria importante, talvez, pegar aqui uma entrada numa região aqui de suporte, tá? Então, se o Bitcoin aqui fizer esse tipo de movimento aqui, ele começar a cair, perder força, né? Bater nessa linha amarela aqui, tá? E voltar a subir, daí seria interessante entrar no long, tá bom? Então, o Bitcoin poderia fazer isso aqui, ele poderia voltar a subir aqui também, né? Querer fazer um topo duplo aqui também, retestar essa linha do canal aqui, ó, nessa linha do canal que eu mostrei para vocês no outro vídeo, tá? Depois ir lá, romper aqui, retestar essa região, né? Fazer esse tipo de movimento aqui antes de romper com força, tá? Então, isso aqui poderia ser um cenário para o Bitcoin, tá bom? Então, nesse momento aqui agora, se você quiser entrar no long, tá? Para mim, seria bom esperar aqui uma região, o Bitcoin bater numa região de suporte, tá? Nunca entra uma operação de long aqui numa região de resistência, que é exatamente onde o Bitcoin está, tá bom? Mas aqui, pessoal, vamos puxar o VPDR de novo aqui, ó, porque aqui nessa região aqui, ó, na região dos 56.180, aqui mais ou menos, aqui a gente tem um suporte interessante para o Bitcoin, tá? Então, se você quiser fazer uma entrada aqui no long, tentar aproveitar, pode ser que a gente reteste essa região dos 56.180, aqui mais ou menos, tá? O Bitcoin poderia retestar essa região, não é muito garantido, né? Mas, enfim, a gente pode avaliar aqui também, ou essa região aqui também até dos 56.787, tá? Porque aqui são regiões do VPDR que a gente tem uma certa resistência, né? Um volume aqui de operação aqui grande, então o Bitcoin poderia ter um suporte bacana nessa região aqui, tá? Para você entrar no long, tá bom? Mas, enfim, pessoal, ainda é cedo para dizer, tá? Essas regiões aqui de resistência são importantes de acompanhar, tá? Eu estou extremamente burro com o Bitcoin porque aqui, ó, a gente rompeu essa linha de tendência aqui de baixa, né? Essa resistência. E sempre que o Bitcoin fez isso aqui, ó, ele rompeu também aqui, eu vou mostrar para vocês também anteriormente, ele rompeu essa linha de tendência de baixa aqui anteriormente, ó, ele rompeu para cima, o Bitcoin continua subindo, né? Então, o que eu falei para vocês? Ele rompeu aqui, ó, ele faz esse tipo de movimento, né? Sobe, desce, enfim, né? Até perigo aqui a cair um pouco mais, mas ele faz a subida, que é exatamente o que ele fez também nessa região também aqui. Ele rompeu, né? Ele rompeu essa região aqui, essa linha de tendência de baixa aqui, ó, rompeu com esse candle aqui do Elon Musk, esse aqui foi exatamente o candle do Elon Musk, né? Então, rompeu, né? Foi aqui, né, meio que cancelou esse rompimento aqui e voltou a subir, né? Subiu com força, tá? Então, é isso que eu estou cuidando aqui agora para o Bitcoin, a gente rompeu essa linha de tendência de baixa aqui agora, tá? Então, para mim o Bitcoin, agora aqui com todo esse suporte aqui do VPVR também, para mim o Bitcoin vai buscar aqui essas, né, subir mais, tá bom? Isso que eu estou olhando aqui agora para o Bitcoin, tá, pessoal? Se a gente olhar também aqui os mercados, ó, aqui a gente pode ver também a SP500, SP500 não está muito boa aqui a coisa, tá? Mas ela está em uma tendência de alta aqui ainda, Enquanto estiver acima dessa região amarela aqui, nessa linha amarela aqui para mim, está tranquilo aqui ainda, tá? Mas a Nasdaq, pessoal, olha aqui a Nasdaq, a Nasdaq simplesmente aqui, ó, saiu voando a Nasdaq, tá? É realmente incrível aqui, tá bom? Então, isso para mim aqui, a Nasdaq tem uma correlação muito grande com o Bitcoin, então aqui a gente está com uma subida muito forte a Nasdaq aqui, tá? A Dow Jones aqui também, se não me engano, aqui fez uma subida bacana também, ó, então está aqui longe dessa linha de tendência aqui amarela, tá? Está bem esticado aqui o preço. Isso aqui levou também ao preço do Bitcoin aqui a subir, tá bom? Então, e também a gente tem a inspiração dos contatos aqui também, né? Então, isso também acho que ajudou um pouquinho o Bitcoin. Se bem que o dólar aqui também, pessoal, o dólar também, o índice do dólar também é uma subida, tá? Então, para mim, essa combinação do Bitcoin subindo aqui, né? Junto com o índice do dólar subindo, não é uma combinação muito boa, tá bom? Mas, pessoal, basicamente o que eu tenho para o Bitcoin aqui agora, seria isso, né? Aqui a gente pode ver também que esse gráfico aqui que eu mostrei para vocês no último vídeo, ó, esse gráfico aqui também, o Bitcoin rompeu essa linha de tendência aqui de alta aqui para baixo, né? Ele perigou aqui cair, fazendo aquela questão comente do abismo para vocês. Ele rompeu, já desrompeu aqui para cima, né? E teve um suporte aqui agora nessa região também, tá? Ele teve um suporte aqui agora e está subindo, tá bom? Então, a gente poderia retestar aqui ainda essa linha, né? A gente poderia voltar e retestar essa região dos 56.600 mais ou menos, tá? Para depois subir, tá? Então, para quem quiser entrar no long aqui agora e comprar Bitcoin, acho que seria interessante esperar aqui, ó, a gente está tendo uma retraçãozinha aqui agora, normal, tá? Então, esperar que o Bitcoin pelo menos buscasse a região dos 56.000 aqui mais ou menos, tá? Seria interessante, 56.000. Ou até mesmo aqui, ó, vou fazer um zoom para vocês aqui. Essa região aqui dos 56.150 seria uma região interessante, tá? De entrar, porque aqui a gente tem também essa linha de tendência amarela aqui, né? Que eu desenho no gráfico, tá bom? Pessoal, então basicamente isso que eu tenho para vocês no update aqui do vídeo de hoje, tá? Essa semana eu quero fazer aqui mais vídeos sobre altcoins, aqui aportades bacanas. Eu estou devendo aqui participar, inclusive, mais dos grupos aqui, tá? Tem um grupo do Telegram e Discord. Participa aqui dos grupos, tá? Esses grupos aqui estão incríveis. O Telegram aqui já tem cerca 6.800 pessoas. Eu vou deixar os links aqui na descrição aqui do vídeo, tá? Eu quero falar um pouquinho mais de altcoins, algumas oportunidades que eu estou operando aqui também em altcoins, né? Tem ganhos incríveis com altcoins para ser feito. Então, aqui praticamente eu estou olhando o gráfico do Bitcoin, mas estou operando mais altcoins do que o Bitcoin em si aqui, porque a oportunidade de mercado aqui para esse mês de abril, na minha opinião, tá? É um mês extremamente bullish para o Bitcoin, tá? A minha expectativa é que o Bitcoin possa subir aqui, né? Pelo menos 30% esse mês, tá? Isso que eu estou imaginando aqui agora, tá? A história do Bitcoin mostra que ele pode subir mais de 50% no mês de abril, tá? Obviamente, olhando a história de vários anos aqui do Bitcoin, mas 30% para mim aqui seria um... Assim, que eu estou imaginando para o preço do Bitcoin, porque a gente também teve a questão dos estímulos lá nos Estados Unidos, né? Então, muito mais impressão de dinheiro, mais dinheiro entrando no mercado. Isso vai fazer as pessoas comprarem aqui ativos como o Bitcoin, tá? Para poder ter uma reserva de valor. Tá bom, pessoal? Então, eu vejo vocês amanhã. Eu quero trazer aqui mais vídeos de altcoins, mais ideias interessantes para vocês ganharem mais dinheiro nesse mercado, porque esse mês de abril aqui vai prometer bastante aí, tá bom? Então, a gente se vê amanhã. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho